Está passando claramente por um surto da gripe e influência. Nós temos, na nossa unidade de pronto atendimento, nós tivemos, do dia 1º de dezembro até aqui, um aumento de 80% do atendimento de síndromes gripais nas unidades básicas e nas UPAs. Portanto, é evidente, de cada 10 pessoas, 8 estão contaminadas com o vírus da influência e que está causando realmente um surto muito grave em Belém. A gente avalia isso de forma cuidadosa. Apesar de que nós temos uma cobertura vacinal muito elevada em Belém, na questão da influência, nós conseguimos, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, nós temos 93% de cobertura vacinal. Apesar de que nós temos quekey a partir de outra usa de 2º de dezembro. Apesar do